O terceiro campeonato abriu as inscrições no dia 1º, com o término na quinta-feira, 18 de julho. Evento que já se tornou regional, segundo o presidente do grupo Jovem Vida, que faz parte da organização do campeonato. Primeiramente, é importante que os interessados acessem o site do Instituto Cultural de São Lourenço do Oeste para pegar o regulamento e juro que o regulamento tem a ficha de inscrição. Então, preenchendo essa ficha de inscrição, os interessados então encaminharão para o e-mail do grupo Jovem Vida, que é jovemvidaslo.gmail.com De acordo com o regulamento, poderão se inscrever pessoas a partir dos 12 anos completos. Para os menores de 18 anos, a inscrição deverá ser acompanhada de autorização dos pais ou responsáveis, conforme o modelo disponibilizado. Esse evento foi criado já há dois anos, estamos na terceira edição, justamente para oportunizar essa classe mais jovem a ter um evento diferenciado na programação de aniversário de São Lourenço do Oeste. Então, esse evento sempre acontece junto com essa programação. Até porque a gente vê que hoje essa classe mais jovem não gosta muito de ir a campo, mas gosta de fazer o seu futebolzinho de modo mais virtual. Então, o campeonato veio nesse sentido aí, de ter essa atividade diferenciada e para a nossa população. Tem prêmios? Teremos aí uma grande premiação. Inicialmente, só destacar que nós teremos 80 inscrições. Então, já chamando aí quem está nos assistindo para que corra fazer a sua inscrição, porque é limitada a 80 participantes. Serão premiados, então, os quatro finalistas que vão para o pote. O primeiro lugar, R$ 1.500,00 de troféu. O segundo lugar, R$ 1.000,00 de troféu. O terceiro lugar, R$ 500,00 de troféu. E o quarto lugar, R$ 250,00 de troféu. Qual é o dia da competição? Então, nesse sábado, dia 20, a partir das 13h30, no Teatro do Centro de Eventos aqui de São Lourenço do Oeste. Mais informações pelos telefones 49-3344-8526 e 49-3344-8470. As inscrições são gratuitas. Como ele é um evento voltado para o público em geral, dentro da programação de aniversário de São Lourenço do Oeste, e por o grupo Jovem Vida ser da comunidade, ser um clube social, As inscrições são gratuitas. Apenas o participante, no momento do evento, no sábado, dia 20, deverá levar 2 kg de alimentos não perecíveis, que serão transformados em cestas básicas, para depois ser distribuídos e para a nossa população mais carente. Apenas o participante, no momento do evento, dia 20, Apenas o participante, no momento do evento, dia 20, Apenas o participante, no momento do evento, dia 20, Obrigado.